Oi, boa noite. Esse programa vai ao ar amanhã, dia 26 de abril, quarta-feira, às seis e meia da tarde, mas é uma satisfação fazê-lo numa data querida. Hoje é 25 de abril, dia da Revolução dos Escravos, que completa 49 anos a revolução que mudou Portugal. Nós estamos... Outro Olhar, o programa de outras palavras sobre entrevistas relevantes para a situação, para o debate de temas nacionais e internacionais atuais e capazes de mudar a nossa compreensão do mundo, tem a satisfação muito grande de tratar de um assunto estratégico para o Brasil, a China, e as relações entre o Brasil e a China. Esse tema voltou à baila, com a visita recente do Lula a Pequim, e ele é ainda cercado de muito preconceito. Poucos debates sobre fatos como a China ser hoje, há mais de 10 anos, a maior economia do mundo. Há mais de 10 anos, no critério objetivo, que não leva em conta a supervalorização do dólar e leva em conta a produção real de riquezas, o critério PPP, paridade do poder de compra, a China é, há mais de 10 anos, a maior economia do mundo e está se distanciando rapidamente da economia norte-americana. A China obteve uma conquista histórica, que foi a erradicação da pobreza absoluta num país de um bilhão e quase um bilhão e meio de habitantes da China, enfrentou a Covid e obteve um resultado extraordinário. Transitando de políticas que foram do fechamento total das cidades para evitar o contágio, há uma abertura planejada e, na somatória desses dois movimentos, ela conseguiu reduzir o percentual de mortes e infecções para uma fração mínima em relação a países como os Estados Unidos e como o Brasil, em especial. E a China, diferente dos Estados Unidos, mantém uma política de não-hegemonismo. A China, como lembro José Luiz Fiore, jamais desenvolveu uma relação religiosa, uma relação de embricamento entre a religião e o Estado, ela jamais quis exportar a sua religião e jamais exerceu um papel de hegemon no mundo. Ao contrário, o Xi Jinping, o presidente chinês, tem defendido em diversos discursos que é preciso modernizar a sociedade chinesa e que os países têm direito à modernização, mas ele estabelece uma diferença entre a modernização e a ocidentalização, que, segundo ele, está ligado a processos como a desigualdade extrema e como a rapina dos recursos do terceiro mundo. No entanto, a relação do Brasil com a China é ainda uma relação de tipo colonial. O Brasil exporta para a China matérias-primas e o Brasil importa produtos industrializados em função especialmente da regressão que a economia brasileira viveu nos últimos anos. Nós temos a satisfação de conversar com uma pessoa que está na China, está estudando esse problema, não está só estudando, mas está trabalhando em cima da tentativa de transformar essas relações. É o historiador e psicanalista Marco Fernandes, já desde 2020 na China. Ele também é membro do Centro Tricontinental. Ele é um dos editores do boletim Dongsheng, que traz semanalmente atualidades sobre a China. E ele é um dos responsáveis pelo lançamento em português, que vai acontecer hoje. Quando você assistir esse vídeo, ele já vai ter acontecido da revista, como é o nome? É, da revista, não sei se estou pronunciando direitinho, Benhuazonghen, que significaria mais ou menos, numa tradução que a gente está tentando ensaiar aqui, transversais chinesas. E o Marco está envolvido na tentativa de ampliar a cooperação, não só ampliar, mas principalmente qualificar a integração entre Brasil e China. Ele atua na Universidade Agrária da China, mas o tema, ele vai contar tudo isso para vocês, mas ele debate um conjunto de temas relacionados à transformação das relações entre Brasil e China. Boa noite aí para você, Marco. Bom dia aqui para nós. Quando esse programa for ao ar, boa noite aqui no Brasil também. É um prazer falar com você e começar uma relação que a gente espera que seja muito rica e profícua. Bom dia, Antônio. Prazer enorme estar aqui. Enfim, já faz muitos anos que eu leio outras palavras, que é uma grande referência para toda a esquerda brasileira, enfim, no debate político, uma das referências que a gente tem há muitos anos. E é uma honra, na verdade, estar aqui, e poder conversar com você e fazer essa conexão aí, Brasil e China, e mais um canal, porque, de fato, é uma questão estratégica para os próximos anos, que não só para o Brasil e para a China, é fundamental para o sul global. Marco, eu te perguntaria, de início, te faria uma pergunta mais geral. Como você vê a possibilidade, como você vê as relações Brasil-China hoje? E como você vê a possibilidade de elas começarem a se transformar a partir da visita do Lula à China? Antônio, eu vou pedir licença para começar contando uma historinha. Sou historiador, eu gosto de contar história. Eu conheci, ano passado, aqui um jornalista que foi o primeiro correspondente do Diário do Povo, que é o jornal oficial do Partido Comunista, o primeiro correspondente do Diário do Povo no Brasil. Ele foi morar no Brasil em 1985. Passou 13 anos no Brasil. É uma figura, é um chinês brasileiro. E ele me contou uma história que eu acho que é muito significativa para o momento que a gente vive hoje. Ele falou, Marco, eu fui para a China em 1985 com uma tarefa de entender o processo de industrialização brasileira. A gente aqui na China estava começando o nosso processo de reforma e abertura, desde o final dos anos 70. E a gente olhava para o Brasil com uma imensa admiração, uma imensa curiosidade. E a gente olhava para vocês e dizia, a gente tem que aprender com esses caras, como é que industrializa um país. Então ele veio para cá e ele fez isso. Ele foi no ABC primeiro para conhecer o processo de como o Brasil criou a indústria automotiva, a relação com as montadoras, com as grandes empresas europeias, estadunidenses, e todo o esquema das autopeças terem que ser brasileiras, etc. Ele conversou com todo mundo e fazia reportagens sobre esse processo. Depois ele falou assim, desculpa, a gente precisava criar um sistema de propriedade intelectual. A gente foi nos Estados Unidos e na Europa. Chegamos lá e falamos, não, nós estamos há milhares de anos-luz desses caras, não tem como a gente aprender nada ainda aqui. Fomos olhar para o Brasil. E aí no Brasil a gente encontrou respostas para começar a estruturar o nosso sistema de propriedade intelectual. E assim foi com o Itaipu. Foram centenas de engenheiros chineses visitaram o Itaipu nos anos 80, nos anos 90, para aprender com a experiência, para ver como é que o Brasil tinha feito aquilo, que foi durante décadas a maior usina hidrelétrica do mundo. A mesma coisa, eu estava conversando com o Márcio Poshman um dia desse, ele disse que a mesma coisa em Campinas, com o centro que tinha de tecnologia nos anos 80, que os chineses iam para lá o tempo inteiro, a mesma coisa com o sistema de telecomunicações do Brasil, que nos anos 80 era dos mais avançados do mundo. Então, assim, por que estou contando essa história? Olha, porque nos anos 80, o Brasil e a China tinham um PIB muito similar. Na verdade, o Brasil, no começo dos anos 80, tinha um PIB maior que o chinês. Ora, passados 40 anos, praticamente, o PIB chinês é 10 vezes maior do que o PIB brasileiro. Mais de 10 vezes maior. Ora, eu acho que está na hora de a gente aprender com a experiência chinesa. Eu acho que essa é a primeira questão. Eu acho que tem um debate muito grande acontecendo, e essa é a sua pergunta, quer dizer, o que a experiência chinesa pode trazer para o Brasil nesse momento. Eu acho, sinceramente, é tanta coisa, e é um nível de especialização em tantos setores, que eu, como um mero historiador, canalista e interessado nas questões chinesas, eu posso dar, talvez, alguns exemplos do que eu acho que poderia ser, do que eu acho que tem muito potencial. Mas a verdade é que nós precisamos trazer a gente para cá. O Brasil precisa mandar quadros, quadros do governo, quadros das universidades, quadros das empresas, para aprender com a experiência chinesa. Porque, de fato, é isso. O que eles fizeram nos últimos 40 anos é sem precedência na história da humanidade. Tanto do ponto de vista do desenvolvimento, mas, por exemplo, como o que você falou, da questão da erradicação da pobreza absoluta. E isso, inclusive, é uma das questões que a gente pode aprender também com a experiência chinesa. A gente pode falar sobre isso. Então, eu começaria dizendo isso. Eu começaria dizendo que a primeira tarefa nossa, hoje, para repensar os rumos de um projeto nacional brasileiro, os rumos do que agora está se chamando de neo-industrialização do Brasil, e, de fato, a gente conseguir retomar um desenvolvimento nacional e popular, a gente precisa vir aqui aprender com a experiência chinesa. Isso é urgente. E nós temos condições, nós temos recursos, nós conseguimos vencer as eleições, nós temos um Estado, pelo menos parte dele, na mão de forças muito progressistas. Então, acho que esse é o momento da gente vir para cá. Tem pouco brasileiro aqui na China hoje e acho que muita gente precisa vir para cá para começar a construir ou reconstruir esse diálogo com a China, aprender também, trazer as nossas experiências, porque eles também têm o que aprender com a gente, evidentemente, para além do futebol, mas é isso. Acho que essa é a primeira tarefa e daí a gente começa, a gente abre essa conversa com esse imperativo categórico. Você acha que a abertura dos chineses para isso? Há muita abertura, Antônio, inclusive porque a China está muito comprometida com essa tarefa de ajudar ou de ser uma alavanca do desenvolvimento dos países do sul global nos próximos anos. Eu acho que a China, não só, assim, do ponto de vista do discurso político, isso foi o que a China, por exemplo, o presidente Xi Jinping, secretário-geral do Partido Comunista, leu no relatório do 20º Congresso, no ano passado, em outubro, 20º Congresso Nacional do Partido Comunista, tem uma parte que é muito importante, eu acho que a gente já está muito antenado com isso, porque a China não faz, eles não falam, tem um jeito de fazer política aqui na China que é muito diferente do nosso jeito de fazer política. A China, quando faz uma promessa ou quando tem uma, digamos, uma orientação política pública, é porque isso já foi debatido durante anos e isso agora é para ser levado a sério. Então, o que diz esse trecho sobre o desenvolvimento do sul global? Eles dizem, a China está comprometida a ajudar a diminuir as disparidades, as desigualdades de desenvolvimento entre o sul e o norte global e a China está comprometida a acelerar o desenvolvimento dos países do sul global. Isso está dito, está escrito em um documento público oficial, mas a China vem dando inúmeras demonstrações com casos concretos disso. A gente poderia fazer um programa inteiro só sobre esses casos. Eu vou dar dois exemplos muito rápidos aqui, inclusive exemplos latino-americanos, que eu acho que servem muito para a gente, porque são muito próximos. A China fechou uma série de acordos com a Argentina recentemente, no último ano e meio, mais ou menos. Inclusive, a Argentina acabou de entrar para a nova Rota da Seda, no ano passado. O acordo mais interessante, todos eles são vários, vou encurtar aqui, mas o mais interessante é um acordo nuclear em que a China vai financiar uma nova usina nuclear na Argentina chamada TUTIA-3, que é um projeto de 8 bilhões de dólares, ou 40 bilhões de reais, vamos parar de falar no dólar, porque inclusive isso pode ser um tema nosso aqui, a desdolarização, 40 bilhões de reais, com oito anos de carência para a Argentina começar a pagar, e o mais importante, Antônio, com transferência de tecnologia. A China, em 2021, conseguiu dominar a tecnologia nuclear, hoje eles têm a própria deles, chama Rualon, e essa tecnologia vai ser transferida para a estatal argentina, que vai tocar a usina. Então, isso é um exemplo. O segundo exemplo, ainda mais recente, é o exemplo da Bolívia. A Bolívia acabou de fechar um acordo, o governo boliviano, a estatal boliviana do lítio, a Bolívia é o país que tem a maior reserva de lítio do mundo, hoje, tem 24% mais ou menos das reservas globais de lítio, o lítio é um, talvez hoje, é um dos elementos, dos materiais, dos minérios, mais importantes, mais estratégicos, por conta das baterias de lítio, por conta dos veículos elétricos, dos celulares, dos computadores, tudo em volta, praticamente, de nós, hoje, tem bateria de lítio. E a Bolívia, claro, sofre de um problema crônico, problema crônico das veias abertas da América Latina. A Bolívia tem poucos recursos para investir na industrialização do lítio. E aí, a gente, lembro que você falou dessa relação da China com os países do seu global, que ainda está muito pautada nessa, na compra, a China compra matéria-prima, commodities, e vende produtos industrializados. é disso que esse acordo se trata. A Bolívia, então, essa boliviana fechou um acordo com a CATL, que é a gigante chinesa de baterias de lítio, de fabricação de baterias de lítio, 37% do mercado global hoje, e ela vai produzir, começar a produzir baterias de lítio na Bolívia. Todo o processo, desde a extração até a manufatura da bateria de lítio, e, claro, a exportação disso vai ser feita na Bolívia. Vão ser formados engenheiros, vão ser formados diversos quadros técnicos bolivianos, vai haver transferência de tecnologia, e a Bolívia vai começar, como o próprio presidente Luiz Arce falou, isso vai mudar a história do setor de lítio boliviano. Então, eu também trago esses exemplos, Antônio, porque eu acho que, eu não concordo que a gente pode dizer que a relação que a China tem com os países do sul global é colonial. Eu acho que, claro, ela tem similidades como você disse, porque a relação comercial ainda está muito pautada nessa troca clássica, mas é primeiro que a relação, a história colonial começa com a invasão. Começa com a invasão, como você falou, com a pilhagem, com a escravização de povos africanos, povos indígenas, com o genocídio, com o submetimento a base de armas, de exércitos, de assassinatos. Então, eu acho que a gente não pode esquecer que a relação colonial está sentada sobre uma violência absoluta. E não foi isso que a China fez. A China nunca invadiu nenhum país da América Latina, ou da África, ou da Ásia. Então, eu acho que não dá para a gente colocar no mesmo naipe do que foi a nossa relação com Portugal, Espanha, Inglaterra, Bélgica e Estados Unidos. Por isso que eu também não acho que dá para dizer que a China é imperialista. Agora, claro que essa relação precisa ser mudada. E eu acho que primeiro cabe a nós, países do sul global, propor novas relações. E eu posso dizer para você, acompanhando aqui de perto, Antônio, todo o debate político-econômico do governo chinês, eles têm muita consciência disso. Eu acho que esse trecho do relatório do 20º Congresso Nacional está dialogando com isso. Assim como está dialogando com isso, que você lembrou de que a China está propondo um outro conceito de modernização, que não é a modernização ocidental, e que justamente não pode estar baseada na violência, na invasão, na exploração, na pilhagem. Então, a China... E eu falo para você, todo dia isso é dito aqui na imprensa chinesa. Eles estão levando muito a sério a formulação desse conceito, o novo conceito de modernização. Então, por isso que eu acho que o governo chinês está dando sinais de que está disposto a repensar e a refazer essa relação com o sul global. E essa é uma oportunidade que a gente precisa aproveitar. no Brasil, na América Latina, na África e na Ásia. Marco, você acho que lançou um conceito chave aqui. Há abertura por parte dos chineses para desenvolver um outro tipo de relação, inclusive comercial, política, geopolítica. Não dá para esperar que os chineses transformem o nosso país por nós. Marco, a gente vai desenvolver, a partir disso que você falou, as várias possibilidades de cooperação geopolítica, econômica, financeira, nova ordem financeira internacional. Mas você estava me falando um pouquinho antes dessa entrevista começar, das ações que estão sendo desenvolvidas numa área muito concreta, que é a reforma agrária, a agricultura camponesa e a transição agroecológica. eu queria que você nos contasse um pouquinho sobre isso. Olha, Antônio, eu acho que essa é uma das, talvez, uma das grandes promessas que ficaram da visita do presidente Lula é essa questão dos potenciais de cooperação entre Brasil e China na agricultura familiar. Primeiro que é isso, a gente sabe que do ponto de vista do governo brasileiro tem uma grande, são duas grandes urgências do governo Lula. Uma, a gente sabe que é a redicação da fome que voltou a assolar o nosso país, mais de 30 milhões de pessoas passando fome segundo dados do próprio governo, 120 milhões de pessoas com algum tipo de segurança alimentar. Então, isso é tarefa prioritária do governo é resolver esse problema. E a segunda questão é a questão que a gente já falou aqui, da questão da neoindustrialização, da retomada do processo industrial brasileiro que foi abortado nos últimos anos. Ora, essa questão da agricultura familiar no Brasil e a perspectiva de cooperação com a China pode atuar nessas duas frentes. Primeiro que a gente sabe que no Brasil entre 60% e 70% do que a gente come, do alimento que a gente come no Brasil vem da agricultura familiar, porque a gente sabe que o agronegócio está pautado pelas commodities para exportação, inclusive, sobretudo para a China. Por outro lado, a agricultura familiar brasileira tem um problema grave que é a falta de acesso a maquinário, a tecnologia. A gente sabe que a indústria brasileira evidentemente está focada no agronegócio, no grande agronegócio, no grande latifúndio. Então, por exemplo, segundo dados do próprio governo, o Brasil hoje, nós temos mais ou menos 3, 3 milhões e meio acho que de famílias ligadas à agricultura familiar, produtores, produtoras de alimentos. Mas só 15% das unidades têm acesso, por exemplo, a trator. Cerca de 4, 5% têm acesso a semeadeiras e 2% têm acesso a colheitadeira. E se a gente for para o Nordeste, onde estão, está 50% quase da agricultura familiar brasileira, o acesso em geral é de 1,5%. Ou seja, a gente praticamente, a agricultura familiar brasileira é feita no braço em 2023. E ainda assim a gente alimenta o país. Agora, é claro que o que a China tem para oferecer? Ora, a China, a estrutura fundiária chinesa, a agricultura chinesa está baseada na pequena propriedade, porque é um país gigantesco que fez uma revolução socialista baseada na reforma agrária. Então, a China, desde os anos 50, desenvolveu um parque industrial completo para pequena propriedade, para pequena unidade de produção. E é sensacional, Antônio, tem mais de 8 mil fábricas na China que fazem hoje maquinários para agricultura familiar. você imagina o que seria o casamento de Brasil e China nessa área. E aí, eu posso te falar com um certo otimismo de que o Ministério do Desenvolvimento Agrário Brasileiro teve aqui o ministro Paulo Teixeira, o ministro Paulo Teixeira ajudamos aqui a fazer reuniões com a Universidade Agrícola da China, com autoridades também do Ministério da Agricultura. o ministro Paulo Teixeira saiu daqui muito bem impressionado, muito empolgado com essas possibilidades. O BNDES, também o presidente do BNDES, o Aloysio Mercadante, também teve na delegação. Antes dele, a gente teve um seminário da Apex, que já estava programado para a primeira... Para a visita. Não está nulando um podido. Exatamente, mas a Apex fez, os empresários estavam todos aqui, a Apex fez o seminário e teve uma fala muito interessante da Natália Dias, que é a diretora de captação de recursos no mercado do BNDES, e ela falou isso, ela falou, olha, o BNDES, nós estamos convencidos de que nós precisamos fomentar esse intercâmbio do Brasil e China e essa cooperação, e ela disse, olha, no primeiro momento a gente precisa importar máquinas, inclusive para fazer os testes de adaptação à realidade brasileira, mas, olha, no segundo momento a nossa intenção é facilitar a implementação de indústrias, de fábricas chinesas aqui no Brasil, e aí eu agregaria, e isso também já é uma conversa que está acontecendo no governo brasileiro e também aqui, a possibilidade de construção de joint ventures, de empresas sino-brasileiras para a produção dessas máquinas, e aí lembrando, só para finalizar, duas questões importantes, primeiro que o investimento chinês no Brasil em joint ventures ainda é muito pequeno, entre 2007 e 2021, só 6% do investimento chinês que foi feito no Brasil foi em joint ventures, 76% foi para o setor energético e a maior parte do investimento, inclusive, em fusões e aquisições, então isso é uma questão fundamental, e a segunda questão é lembrar qual foi o segredo do sucesso chinês, a China conseguiu o que conseguiu na industrialização justamente porque ela fez esses acordos com empresas estadunidenses e europeias que vieram para cá interessadas no mercado chinês, mas a China falou vocês vêm mas com uma condição, nós vamos fazer joint ventures, vamos ser 6x6 ou 5149, com isso a China garantiu a formação de uma massa crítica em 40 anos de empresas chinesas que aprenderam com o know-how do norte global, e agora está na hora da gente fazer a mesma coisa, então isso é uma outra questão que também precisaria ser aprofundada, da gente poder também propor joint ventures entre Brasil e China. Eu acho que você toca numa questão fundamental e ela remonta a ideia de que nós não podemos esperar os chineses fazer por nós. Em condições normais, a simples abertura para joint ventures chinesas pode ser mais uma forma de não autonomia do Brasil. Porém, você acha que existe por parte das empresas chinesas a disposição de aceitar determinações do Estado brasileiro, por exemplo, sobre que investimentos são necessários, onde são necessários, de que forma são necessários, os chineses que fizeram isso com o capital estrangeiro que entrou lá, tão dispostos como investidores estrangeiros a respeitar a soberania do Estado brasileiro? Bom, aí é política, né? Aí é que nós vamos ter que justamente fazer o jogo político e colocar na mesa. Agora, eu acho, Antônio, que lembrando aqui os exemplos que eu dei da Argentina e da Bolívia, desses acordos muito benéficos, para os dois lados, esses exemplos mostram para a gente, dão para a gente uma medida, bom, se a Argentina e a Bolívia conseguiram esse tipo de acordo, o que o país como o Brasil, que é um parceiro absolutamente estratégico para a China, do ponto de vista da América Latina, do ponto de vista dos BRICS, do ponto de vista da geopolítica mundial, o que o presidente Lula pode colocar numa mesa de negociação? Eu acho que isso que é a questão que nós precisamos resolver. E acho que só para finalizar a coisa da agricultura familiar, eu acho que isso, primeiro, isso pode promover uma revolução na agricultura familiar brasileira e na produção de alimentos saudáveis, enfim, uma outra dinâmica para os trabalhadores, para os camponeses no Brasil, e diria mais, a gente pode promover uma revolução na produção de alimentos que pode também reverter para os chineses, e a gente não precisa exportar só soja para a China, a gente pode exportar alimentos porque eles precisam, é 1.4 bilhão de pessoas para alimentar, não é brincadeira, eles importam muito alimento, não é só comode, não é só soja em grandes quantidades para alimentar os porcos e fazer óleo, os chineses precisam de alimentos saudáveis, inclusive a agricultura orgânica, e a ideia do orgânico está crescendo muito aqui, vai crescer muito nos próximos anos. Agora, só finalizando então a tua pergunta, assim, a China, as empresas chinesas, elas, eu não acho que elas não se interessariam por fazer joint ventures, porque também para eles pode ser benéfico, eu acho que tem uma estratégia chinesa que ela está para além do, digamos, do cálculo econômico, eu acho que quando a China começa a se colocar no cenário geopolítico como uma uma força que está questionando o jeito que o mundo é organizado hoje, está questionando a hegemonia dos Estados Unidos, a China precisa fazer amigos, e ela vai fazer amigos, é isso, é fazendo acordos, como eles dizem aqui, ganha-ganha, buscando consensos com os países, e não vejo por que o Brasil não poderia propor esse tipo de acordo de alto nível com a China. acho que você tocou num tema central que marca a diferença entre o possível investimento chinês e o investimento das corporações do Ocidente. No caso da China, não se trata simplesmente, talvez não se trate principalmente, do interesse do próprio capital, das próprias corporações, muitas delas são privadas, mesmo no caso de serem privadas, ao contrário do que acontece com as corporações ocidentais, elas são dirigidas pela política do Estado chinês. Então, você pode estabelecer uma negociação de Estado para Estado em que o Brasil, se exercer a sua soberania, ele vai influenciar não diretamente as empresas chinesas, também pode influenciá-las diretamente, mas ele vai dialogar diretamente com outro Estado que tem interesse muito forte em romper aqui na América Latina um certo predomínio dos Estados Unidos. Então, eu imagino que interessa para o Estado chinês fazer com que a América Latina não seja um quintal dos Estados Unidos, mas seja uma área soberana com quem todo mundo possa estabelecer relações geopolíticas, econômicas, comerciais, de investimento, etc. E você tocou já na sua primeira fala, Marco, na questão da nova arquitetura financeira internacional. O Brasil não é um país dependente de dólares hoje. A gente está vendo situações como a situação da Argentina que está numa crise cambial profunda e se beneficiaria certamente de uma nova arquitetura financeira internacional e mesmo enquanto ela não tiver armada de parcerias bilaterais com países como a China. Mas eu vejo no Brasil uma outra possibilidade, mesmo nós não sendo dependentes de dólares como a Argentina. Você pega o caso da Petrobras. A Petrobras quando necessitou fazer um investimento extraordinário para explorar o pré-sal, ela se subordinou à Bolsa de Valores de Nova York. Ela lançou ações na Bolsa de Valores de Nova York, o que faz com que ela tenha dependência inclusive institucional de decisões que não são nem só do Estado americano, mas são do Estado americano e do sistema financeiro norte-americano. A China tem enorme necessidade de petróleo. Uma possível parceria, eu imagino, seriam investimentos, o custeio pela China de investimentos estratégicos que a Petrobras precisa fazer, inclusive para explorar o pré-sal e para outras medidas, como por exemplo para recomprar as subsidiárias, a BR distribuidora, por exemplo, as refinarias que foram privatizadas nos governos anteriores. Isso poderia ser feito a partir de parcerias estratégicas ligadas ao fornecimento de longo prazo de petróleo, por exemplo, tendo como contrapartida recursos não vinculados ao mercado financeiro norte-americano, mas vinculados simplesmente ao fornecimento de petróleo que o Brasil tem. Como você vê isso? Antônio, primeiro que você tem que mandar essa sua fala para o Ministério de Minas e Energias e para a presidência da Petrobras, por favor, porque o plano tem que ser esse, não é outro. primeiro, só para começar, eu acho que isso que você está propondo, por exemplo, é o que o Irã fez com a China, propôs para a China, fecharam um acordo em 2021, que assim, ninguém tem, ninguém teve acesso de fato aos documentos, mas tem vários rumores que rolaram aí de que é um acordo de 400 bilhões de dólares em 25 anos, em que o Irã justamente se compromete a fornecer petróleo e gás natural para a China e em troca a China vai colocar 5G, fazer metrô, trem, estrada, infraestrutura, outras tecnologias, então, eu acho que você matou a pau, a questão é essa, a gente viu, aliás, a gente sabe que a Petrobras foi um dos grandes alvos do império estadunidense, quer dizer, toda lava jato gira em torno da Petrobras e não é à toa, porque justamente a Petrobras ficou grande demais para o império tolerar numa empresa brasileira, então, acho que isso é a primeira questão, acho que isso é uma das coisas que poderiam justamente, a China tem todo o interesse, como você falou, e necessidade de ter petróleo e a gente poderia ter aí uma negociação importantíssima. e acho, Antônio, que você falou uma coisa muito importante no começo e é isso que é, eu acho que isso é uma das questões que deixam a Casa Branca mais transtornadas, é justamente o fato de que eles não têm controle sobre a capacidade de investimento, o Washington não define o que o Wall Street faz, basicamente isso, pelo contrário, o Wall Street é que define qual é a agenda da Casa Branca, e isso é uma desvantagem gigantesca nos Estados Unidos em relação à China, porque justamente a China tem, primeiro, não sei se você sabe que saiu recentemente, quer dizer, faz uns meses já tem aquela Fortune 500, a lista das 500 maiores empresas do mundo que todo ano essa revista a Bíblia do Capital publica, os quatro maiores bancos do mundo são os chineses, e eles são todos estatais, evidentemente, então você imagina a capacidade que o governo chinês, que o Estado chinês e que o Partido Comunista da China tem, justamente de dispor de recursos para um planejamento estratégico geopolítico, é incomparável, os Estados Unidos não tem o que oferecer, esse é o grande problema deles, tem um tweet que viralizou no ano passado, que um oficial, uma autoridade do Quênia fez um tweet dizendo assim, toda vez que os chineses vêm aqui no Quênia, a gente ganha um hospital, toda vez que os ocidentais vêm no Quênia, a gente ganha uma palestra do que a gente tem que fazer, entendeu? Esse é o problema, eles não tem o que oferecer, eu não sei se você viu, já faz uns dois, três anos que cada ano eles lançam um novo projeto para concorrer com a nova Rota da Seda, então, há uns dois anos atrás, no G7 eles anunciaram o Build Back Battle World, um negócio ridículo que nem em inglês faz muito sentido, mas seria reconstruir o mundo melhor e tal, prometeram 30 trilhões de dólares nos próximos 40 anos para infraestrutura no Sul Global, passou um ano no G7 do ano agora em Bali, Indonésia, ninguém mais falava desse projeto, e esse era o grande projeto que ia concorrer com a iniciativa Cinturão em Rota da China, então, é assim, isso está cada vez mais patente, e os países do Sul Global, as lideranças do Sul Global, elas já se deram conta disso, de que de fato os Estados Unidos e Europa não tem quase nada a oferecer para o Sul Global, e nem estão dispostos a investir de fato na infraestrutura que é necessária, na reindustrialização ou na industrialização dos países que ainda não chegaram lá, e isso a China está fazendo, e está fazendo por isso que você falou, porque ela tem os recursos, ela controla os recursos, e isso faz parte de um planejamento estratégico, geopolítico da China e que tem a ver com a construção de alternativas ao neoliberalismo e de construção alternativas à hegemonia de Washington, de Bruxelas sobre o mundo inteiro. Marco, vamos explorar um pouquinho o tema da reindustrialização do Brasil, num certo sentido, a reversão desse processo que você estava contando no início, muito curioso, o professor Luiz Gonzaga Beluso costuma falar sobre ele também, como os chineses nos anos 80 vieram para o Brasil para aprender com a industrialização brasileira. Mas, nesse início do governo Lula, se fala muito na reindustrialização, diferente da época militar, diferente dos primórdios da reindustrialização brasileira, mas ela focada em objetivos estratégicos ligados à garantia de condições de vida dignas. Então, num mundo que, agora, isso é controverso, mas num mundo em que é bastante globalizado, talvez a gente pudesse se reindustrializar adotando como estratégia, por exemplo, atender as necessidades do SUS, a indústria farmacêutica, a indústria de equipamentos sofisticados para a saúde, ou a indústria, a mobilidade urbana, o direito à mobilidade urbana exige uma indústria de material ferroviário que o Brasil, inclusive, já teve, talvez antes da China, mas que hoje não tem mais, exige uma indústria de metrôs, de trens de alta velocidade, a transição energética exige uma indústria de painéis solares, grandes painéis solares e também pequenos painéis solares para serem instalados em pequenas áreas nas residências. A indústria de educação e por aí vai. Ou seja, a gente podia começar um processo, porém, para isso, é necessário tecnologia também. Qual a possibilidade que você vê da China contribuir com essa, por exemplo, desenvolvimento de transporte de alta velocidade, de transporte ferroviário, de transporte metroviário na cidade, de indústria de equipamentos? A China hoje é um dos principais produtores internacionais de medicamentos, de equipamentos para a saúde também, o saneamento básico, tudo isso, como você acha, como você vê uma possível articulação de parcerias para a reindustrialização do Brasil? Antônio, eu estou quase querendo inverter aqui que eu vou entrevistar você, porque você, nas suas perguntas, você faz as propostas que precisam ser feitas para o país. Eu acho que é isso, quer dizer, tem uma série de setores em que a China hoje, é claro, é liderança mundial, você pegar, por exemplo, você falou da questão da saúde, a China hoje, junto com a Índia, são as duas maiores produtoras, por exemplo, dos IFAs, que são os insumos, para fazer os medicamentos. O Brasil já foi um grande produtor de IFA, a partir da Fiocruz, do Butantan, e nós deixamos de ser, hoje nós importamos os IFAs da China e da Índia, não há nenhum motivo para o qual a gente, aliás, dicas de passagem, um dos acordos interessantíssimos fechados nessa viagem foi entre a Fiocruz e a Academia de Ciências da China, que prevê a construção de dois laboratórios, um em cada país, para pesquisas sobre doenças infectocontagiosas e desenvolvimento de vacinas em conjunto. Eu acho que, mais uma vez, isso aí também está abrindo portas para coisas até mais vultuosas daqui para frente. Então, é isso, do ponto de vista das energias renováveis, a China hoje é a grande investidora e provedora de tecnologia de energia eólica, de energia solar. A China hoje tem quase 40% da capacidade instalada de energia solar no mundo está na China, 36% de energia eólica também está na China. A China investe mais do que os seis países seguintes combinados em energias renováveis. Então, evidentemente, o Brasil, bom, sol e vento não faltam no nosso território. Apesar de que, vou fazer só um parêntese aqui, essa questão da energia eólica, por exemplo, a gente precisa tomar cuidado, porque já tem experiências, algumas experiências, por exemplo, no Nordeste, que eu conheço, no Rio Grande do Norte, por ali, que são experiências que estão gerando problemas para as populações. É porque é mercantilizado, né, Marco? A energia eólica no Brasil é concedida a empresas privadas e elas vão agir de acordo com o interesse de lucro e não com o interesse do bem-estar da sociedade. Exatamente. Então, tem correlatos de comunidades, a questão do barulho que faz, o estrago que faz no meio ambiente. Por exemplo, a China está investindo muito nesses geradores, esses grandes ventiladores, moradores aí. Exatamente. Eles fazem, estão fazendo offshore, estão fazendo no mar, justamente para que não afete as populações, os moradores locais. Então, isso é uma das questões. Por outro lado, por exemplo, do ponto de vista da energia solar, você sabe que o maior parque de energia solar da América Latina está na Argentina hoje, está em Salta, na província de Salta, na Argentina. Porque justamente a Argentina já foi lá, já propôs uma parceria nesse setor para a China. Então, é isso. Eu acho que você falou, eu acho que a fórmula do Irã, não tem por que o Brasil não propor uma fórmula parecida com a do Irã, por exemplo, de fornecimento de petróleo e gás em troca, por exemplo, de metrô, de trem de alta velocidade. Sabe que a China já está com quase 20 mil quilômetros de linhas de trem de alta velocidade. Hoje mesmo, hoje de manhã, eu estava em Xangai, vim para Pequim em quatro horas e meia, você faz 1.200 quilômetros, uma viagem super tranquila. A China tem quase 20 mil quilômetros. Para você ter uma ideia, no primeiro trimestre desse ano, a China investiu quase 100 bilhões de reais, 100 bilhões de reais em um trimestre para expandir a rede de trens de alta velocidade. E o 200 quilômetros é como São Paulo a Brasília em quatro horas. Exatamente. Quatro horas e meia, hoje o avião faz em duas horas, mas aí você ainda tem ali o tempinho de deslocamento e tal. E outra, já tem uma linha que está sendo construída entre Pequim e Xangai, que vai inaugurar em 2025, do Maglev, que é aquele trem que flutua literalmente, porque são grandes imãs. E esse trem vai viajar, Antônio, a velocidade de 600 quilômetros por hora. E vai fazer Pequim e Xangai em duas horas e meia. Aliás, essa semana, só para terminar aqui, porque eu também me empolgo, tem um camarada aí, o Miguel do Rosário, da Fórum, que é outro empolgado com os três balas. Eles estão testando aqui, Antônio, saiu essa semana, inclusive, vai estar na Notícias da China, ainda no sábado. Eles já estão, já passaram a primeira fase de teste de um trem que vai viajar a mil quilômetros por hora. E está previsto para inaugurar em 2030. Então, é isso que a China está fazendo. A gente tem, não tem porquê o Brasil não propor também parcerias nesse setor. E é isso, tem uma série, é uma infinidade de setores que a China hoje poderia contribuir com o desenvolvimento brasileiro. Agora, é claro, também tomando cuidado, quer dizer, é preciso que a gente também preserve o espaço da indústria nacional, que a gente também, o governo, possa estimular, inclusive, a criação, por exemplo, de novas estatais nessas joint ventures possíveis, ou também no setor privado, mas que, enfim, que haja aí uma negociação que leva em conta os extenentes estratégicos do Brasil. Eu estava ouvindo um dia desses a presidenta Dilma Rousseff, que agora está aqui, mudou para a China, está em Xangai, no Banco dos BRICS, ela falou uma coisa muito importante, ela falou assim, olha, nesse debate todo sobre a tal neo-industrialização, a gente tem um problema muito sério, que foi a devastação que a Lava Jato promoveu no país, na indústria de construção civil, na Petrobras e em todos os setores em volta dela. A gente está partindo de um patamar muito rebaixado em relação ao que nós tínhamos até 2013, 2014. Então, isso vai ser um grande desafio. E acho que o outro grande desafio você lembrou, nós não podemos simplesmente reproduzir o que foi a industrialização brasileira dos anos 70, 80, e grande parte dela sob o regime militar, sob a ditadura civil e militar. A gente precisa, de fato, avançar na pauta da industrialização do ponto de vista dos trabalhadores, do ponto de vista do meio ambiente, do ponto de vista das necessidades do povo brasileiro, e claro que isso inclui também dos interesses da indústria nacional, das estatais, e mesmo do setor privado nacional. Agora, o grande problema, Antônio, que nós temos, a gente sabe, a gente não tem uma burguesia nacional, isso é um grande problema, isso é um grande desafio que nós vamos ter, porque a gente sabe que os setores, grande parte dos setores da indústria, da burguesia brasileira, eles estão muito mais interessados, estão muito mais preocupados em botar os filhos na universidade nos Estados Unidos, em morar em Miami, do que construir um projeto nacional que inclui o povo brasileiro. Então, isso acho que é um dos grandes... Os chineses também não tinham uma burguesia interna, tinham vontade, determinação política, e um Estado que tinha a coragem de executar, de planejar e de executar. Você tocou... A burguesia chinesa foi quase criada, a verdade é essa, a burguesia nacional chinesa foi praticamente criada, e é uma das estrelinhas lá da bandeira chinesa, representa justamente a burguesia nacional, e que foi, olha, vocês podem ficar aqui se vocês estiverem de acordo com um projeto nacional socialista popular que nós vamos construir. E é isso que deu, é o que nós estamos aí. Você tocou no Banco dos Brics. O Banco dos Brics atuou muito pouco no Brasil, talvez porque a criação dele coincide mais ou menos com o golpe de 2016 e depois o governo Bolsonaro. qual a possibilidade hoje do Banco dos Brics, inclusive de recursos, para ele, por exemplo, estabelecer uma vasta parceria com o BNDES para financiar projetos ligados à transformação do Brasil? Olha, Antônio, o Banco dos Brics, ou o novo Banco de Desenvolvimento, é um canhão que nós temos no sul global. Mas é um canhão que não está sendo aproveitado, que está subutilizado. Eu acho que, em grande parte, primeiro que o Banco dos Brics teve um problema desde o começo, o Banco dos Brics nunca teve uma liderança forte. O primeiro presidente do Banco dos Brics foi um indiano, que era um ex-presidente do Banco Central indiano, já no ritmo meio de aposentadoria, não queria comprar briga, não queria arrumar muita confusão, passou quase que despercebido do que foi os seus cinco anos de mandato. Depois nós tivemos, infelizmente, demos esse azar do Banco dos Brics cair na mão do Brasil quando o desastre do Bolsonaro estava no poder. E aí foi para lá o Marcos Trojo, colocado pelo Paulo Guedes, e aí foi igualmente um desastre. O Banco dos Brics, hoje, a gente também tem a estar aqui conversando nos debates, ouvindo um pouco, ele está muito enfraquecido internamente, justamente porque esses últimos dois anos, três anos já, quase, foram desastrosos. Agora, por outro lado, a gente agora tem uma grande esperança. Eu acho que, primeiro, a nomeação da presidenta Dilma Rousseff para a presidenta dos bancos dos Brics, primeiro, que é um grande sinal do presidente Lula e é um grande sinal da importância que o Brasil voltou a dar para os Brics. Segundo, que é isso, pela primeira vez na história do Banco dos Brics, em oito anos já de banco, nós vamos ter uma liderança, não só uma liderança forte, nós vamos ter uma liderança global, respeitadíssima, mundialmente, e cuja história não deixa dúvida, a história política que já tem, sem querer cometer nenhuma gafe aqui com a presidenta, mas uma história política que já tem mais de 50 anos, de uma mulher que nunca fugiu de grandes desafios na sua vida. E aí, indo para o banco, especificamente, as possibilidades são enormes. Primeiro que o Banco dos Brics é isso, ele foi feito com esse potencial de criar uma alternativa para o sul global em relação à hegemonia e à dominação financeira, monetária, ao qual a gente está submetido desde sempre, em relação ao Banco Mundial, ao FMI. Então, o Banco dos Brics tem aí um acordo, são 100 bilhões de dólares de possíveis investimentos, dos quais só 32 e menos de 33 foram até agora 33 bilhões de dólares, estamos falando aí de 160 e poucos bilhões de reais que foram aprovados em projetos, mas a gente sabe que isso está muito aquém das possibilidades do banco. Primeiro que são cinco países, cinco economias que hoje representam, Antônio, você mencionou aí o PIB real, que é o PIB por paridade de compra, os Brics hoje representam 31,5% do PIB PPC global, pelo poder de paridade do poder de compra. 31,5% Brics. O G7 representa 30% da economia global. Ou seja, os cinco países do Brics já são hoje mais importantes economicamente do que os sete países mais ricos do mundo ou os sete países desenvolvidos. Então, acho que isso primeiro dá a dimensão do potencial que o Banco dos Brics tem para se desenvolver. Segundo, eu diria o seguinte, principalmente a Rússia e a China nos últimos dois, três anos por conta da escalada de agressões geopolíticas dos Estados Unidos e da Europa é impressionante. A gente acompanha aqui o jeito que a China passou a tratar os Brics nos últimos dois anos. Isso também é um tema quase que cotidiano, de ser prioridade da política exterior, da política externa e da política financeira e monetária chinesa, do ponto de vista global, é o Banco dos Brics. Então, acho que tem primeiro que uma possibilidade muito grande. Agora, tem uma outra possibilidade, Antônio, vou tentar ser breve aqui para não me alongar, que é, isso pouca gente sabe, que é o fundo que os Brics criaram. Tem um fundo que chama Acordo de Reserva Contingente. Esse acordo ele tem hoje, é um fundo que tem 100 bilhões, vou parar de falar, a gente está, está vendo, a gente está, os dólares estão incrustados na nossa subjetividade. 500 bilhões de reais esse fundo tem, a China colocou 41%, a Índia, Rússia e Brasil colocaram 18% e a África do Sul colocou 5%. Qual que era o plano original? Bom, vamos criar um fundo que se alguém precisar, se alguém precisar de moeda... É tipo um FMI paralelo. Exatamente, é um FMI dos Brics. Agora, qual que é o problema? O problema é que, quer dizer, não é um problema para a gente, para os Brics, porque os cinco países do Brics não tem problema de reserva e não vão ter problema de reserva tão cedo. A Rússia, que acabaram de roubar 300 bilhões de dólares das reservas russas, uns sujeitos engravatados em Washington, de terra e gravata em Washington, em Bruxelas, fizeram o maior roubo, o maior roubo da história do capitalismo, da história da humanidade, foi o que fizeram com a Rússia no ano passado. Mesmo assim, a Rússia ainda tem mais de 300 bilhões de dólares de reserva. Brasil, mesma coisa, Índia igual, China tem 3 trilhões de dólares, nem se fala, e mesmo a África do Sul está tranquila. Então, os países dos Brics não precisam desse fundo. Agora, quem que precisa? Você falou, o caso da Argentina, Paquistão, está lascado, Sri Lanka está lascado, Gana, Bangladesh, estão nesse momento fazendo o nosso ritual, o nosso beijamão de 40, de 50 anos. Os países ficam sem dólares, têm que ir lá implorar, se ajoelhar para o FMI, me dar 3 bilhões, me dar 5 bilhões. O FMI faz o quê? Te dou, e aí vem com o seu pacote de maldades. Te dou se você privatizar o petróleo, se você privatizar a água, se você cortar a educação, cortar o ação da saúde. E aí, devasta os países, que é isso que a gente vive faz 40, 50 anos. Ora, se nós temos esse fundo que já está lá, que está parado, por que nós não usamos esse fundo para justamente resolver o problema de países que, do contrário, vão ficar submetidos mais alguns anos ao FMI. Isso seria um golaço. Você imagina, Antônio, o que é se daqui a seis meses, a um ano, o Paquistão liga para a Dilma e fala assim, ô, presidenta Dilma, precisamos de 2 bilhões de dólares para não ir lá para o FMI. Tudo bem, deixa que eu resolvo, deixa que a gente resolve. E o que falta, Marco, para destravar, para isso poder ajudar a Argentina aqui do lado que está, inclusive, na perspectiva de eleições complicadíssimas? Olha, falta, primeiro, como diria o outro, falta vontade política. Isso é uma coisa central. É preciso comprar essa briga. E aí tem um probleminha técnico que eu não vou me alongar nisso para não entrar em muita... Mas é o seguinte, por motivos que só Deus e os bancos centrais dos países dos BRICS sabem, tem um acordo que hoje só 30%, se um país pede um bilhão de dólares, só 30% disso ele pode pegar diretamente do banco dos BRICS. Os outros 70% ele tem que ir lá no FMI pedir. Você acredita nisso? Isso foi uma... O Paulo Nogueira tem 30 páginas sobre isso no livro dele que eu recomendo muito, Brasil não cabe no quintal de ninguém, que foi uma disputa gigantesca, inclusive o Banco Central brasileiro na época estava boicotando, querendo puxar para trás, então isso precisa resolver. Agora, sobretudo, isso precisa a vontade política dos cinco presidentes dos BRICS e da nossa presidenta que está agora em Xangai. Agora, isso é um potencial gigantesco de criar alternativas concretas e começar a resolver o problema do sul global e falar banana para o FMI. Nós não precisamos mais de vocês. Estamos com a faca e o queijo na mão, precisa agora cortar e comer. Marco, estou te alugando já há uma hora, mas eu queria ver se você topa responder mais duas questões aqui e aproveitar a tua presença. Pode ser? Claro, eu que falo demais, devia ser mais sustento nas respostas. Não, não, é porque está muito interessante tudo o que você está falando. Uma é... é geopolítica, Xi Jinping tem... o presidente da China tem falado muito, inclusive escreveu documentos recentes falando de uma nova ordem internacional, de uma nova ordem para garantir a segurança dos países. Tem temas que estão explodindo cada vez mais que exigem uma arquitetura geopolítica internacional diferente da atual, onde você tem a ONU, mas a ONU sem poder nenhum, e onde você tem há séculos o predomínio dos países mais armados e é o predomínio há dois séculos dos Estados Unidos, o maior orçamento militar do planeta, etc. Mas há problemas emergentes como o aquecimento global que pode atingir o conjunto dos países, agora um recente, a questão atômica, também antiga, o desenvolvimento da inteligência artificial. A própria revista Economist está com uma revista capitalista, com um editorial essa semana, dizendo que é preciso regular o surgimento da inteligência artificial, porque ela tem sido regulada até agora apenas pelo interesse do lucro, as empresas vão desenvolvendo sistemas preocupadas consigo mesmas e não preocupadas com as consequências que isso pode ter para a humanidade, enfim, é preciso uma ordem internacional diferente, os chineses estão explicitamente falando sobre isso, o Lula fala desde os governos anteriores sobre a necessidade de mudar a arquitetura da ONU, de que forma? Você não vê uma possibilidade de uma parceria, a China como a maior economia do mundo, como um país que, em um certo sentido, coordena o crescimento da Ásia, ou lidera, pelo menos, o crescimento da Ásia, e o Brasil como um país símbolo, digamos assim, do sul global, do sul ocidental? Não teria uma possibilidade de uma ação comum em relação a questionar essa ordem internacional e, principalmente, começar a pensar bases para uma outra ordem internacional? Sem dúvida, Antônio, eu acho que, primeiro que é isso, a vitória do presidente Lula, ela... A eleição brasileira não foi uma eleição brasileira, a eleição brasileira em outubro foi uma eleição global. Não é à toa que a gente viu, por exemplo, manifestações como a do Steve Bannon, que é o grande guru da extrema-direita estadunidense e global, dizendo que a eleição brasileira era a mais importante, das mais importantes dos últimos anos no mundo, e muito preocupado com a possível eleição do presidente Lula, porque eles sabem que isso é um dos grandes destaques da política, de todo o que foi... Todo o governo do PT, dos quatro governos do PT, talvez as coisas mais avançadas que existiram foi a política externa. Então, primeiro é isso, eu acho que os próprios BRICS como uma plataforma absolutamente estratégica para essa mudança na correlação de forças, da luta de classes internacional, os BRICS são fundamentais, e o Brasil tem um papel fundamental nisso. Aliás, não é à toa que o golpe e a ascensão da direita, da extrema-direita no Brasil foi um dos fatores principais para uma desaceleração e quase que para um retrocesso que os BRICS viveram entre 2016 e 2022. O Brasil tinha um papel importantíssimo, o Brasil é um dos grandes motores dos BRICS, na verdade, desde o começo. Isso também eu vi de várias pessoas que participaram do processo, de gente do governo brasileiro, dizendo o seguinte, no começo dos BRICS, o BRICS começa ali em 2009, a China e a Rússia, elas não eram essas irmãs de carne, de unha e carne que são agora. Em 2009, inclusive, ainda tinham, até 2014, a China e a Rússia tinham um problema de fronteira mal resolvido, que o Putin e o Xi resolveram. A China e a Índia continuam, a relação continua tensa, que é a questão da fronteira também. Então, na verdade, o Brasil, desde o começo, era o único país que se dava bem com todo mundo. Eu vi essa expressão de uma pessoa aí muito ligada ao processo dos BRICS, dizendo que os BRICS eram o algodão, perdão, o Brasil era o algodão dos BRICS, o algodão entre os cristais, que falava ali com a Rússia, ah, mas a Índia não sei o que, ah, peraí, vamos lá conversar com eles. Ah, não, porque a China disse não sei o que, não, peraí, senta aqui, vamos conversar. Um parêntese, um abraço para o embaixador Celso Amorim, o artífice disso. Sensacional, sensacional, o que o Celso Amorim fez nesses anos todos e o respeito que ele tem aqui na China, na Rússia, na Índia, em todos os lugares. Então, isso, sem dúvida nenhuma. Agora, a volta do Lula, então, representa esse potencial. É claro que a gente sabe que, enfim, tem muitas forças internas no Brasil atuando contrário a essa urgência que nós temos de retomar a liderança geopolítica brasileira nesse processo do Sul Global. Agora, por um lado, é isso. Eu acho que nós temos por isso que eu volto a falar do Banco dos Brics, porque também essa questão da construção de uma nova ordem mundial precisa de resultados. Eu acho que a gente tem uma... A gente tem visto, sobretudo nos últimos dois anos, no último ano, cresceu muito a consciência global, do Sul Global, os discursos de crítica à unipolaridade, de crítica à hegemonia de Washington e de Bruxelas, mas a gente precisa de resultados, os países precisam de resultados. Então, por isso que eu acho que, de novo, o Banco dos Brics e o fundo são dois canhões que nós temos para apresentar resultados concretos a curto prazo, inclusive, para os países do Sul Global. Essa questão ambiental que você toca é outro problema central, porque, de fato, a gente sabe também do papel que o Brasil sempre cumpriu nisso, também é um papel protagonista, que nós deixamos de cumprir também com os governos de direita que nós tivemos. E aí eu acho que, em relação à China, tem uma questão muito interessante. A gente fala muito de energia renovável, falamos aqui, inclusive, agora há pouco. Mas sabe que tem uma experiência chinesa que pouca gente conhece também, acho que fora daqui e no Brasil, que é o acúmulo que a China teve nos últimos, sobretudo, eu diria, nos últimos 10 anos, aí com o presidente Xi Jinping, que é com a tecnologia de restauração ambiental. Ah, sim. Inclusive, reflorestamento, né? Bom, reflorestamento, olha, Antônio, segundo a NASA, segundo a NASA, entre 2000 e 2020, 25%, um quarto, de toda a área verde, nova, no planeta Terra foi plantada na China. Então, isso é uma das questões de recuperação de deserto. Mas, assim, tem experiências aqui, Antônio, só isso daria programas de lagos. Um dos, o maior lago do mundo em extensão, ou o segundo maior lago do mundo em extensão, fica no sudoeste da China, chama Lago Erhai, na província de Yunnan, que é ali na fronteira com o Vietnã. Era um lago desse tamanho que estava morto, completamente morto, não tinha mais água, porque não tinha mais peixe, não tinha mais oxigênio. Em cinco anos, o governo local recuperou o lago, hoje é um dos lagos mais limpos do mundo, virou uma grande atração turística da China, e tem experiências sensacionais de recuperação, por exemplo, de solos, solos que se salinizaram, ou solos que se tornaram alcalinos. Tem coisas incríveis, Antônio, dos caras fazerem umas cápsulas com silicone, com substâncias que eles injetam no solo, e essa cápsula vai sendo, vai se desgastando, e vai soltando, aos poucos, a substância para reequilibrar o pH do solo. Os caras, assim, fazem milagres do ponto de vista da restauração ambiental. Então, assim, tem todo um know-how que nós poderíamos aproveitar, e outros países do sul-global, de restauração de desertos, de áreas desertificadas, de áreas de solos salinizados, solos aqualinizados, que a China está avançadíssima. Então, a China também tem muito para contribuir com esse debate da questão ambiental, não só pela questão de que, bom, de fato, a China precisa diminuir as emissões de carbono, a China é uma grande poluidora ainda, 60% da energia chinesa vem do carvão, esse é um grande problema que eles têm, é um desafio que já está colocado aqui como prioridade, mas, além disso, a China tem essa tecnologia e que, nesses fóruns globais, nas COPES da vida, que eu acho que a COPES, também ninguém mais dá bola para a COPES, precisaria repensar o que é o papel da COPES, e se a gente faz um, enfim, aquilo que o Lula falou na última vez, que ele esteve lá antes de, inclusive, antes de tomar posse, a gente vem para cá, os países fazem promessas, os Estados Unidos prometem não sei o quê, a Europa mete 100 bilhões de dólares para a recuperação ambiental, e a gente não vê esse dinheiro, né, então, assim, acho que isso é uma das questões mais urgentes da humanidade, você sabe muito bem, né, e eu acho que aí é mais uma das, dos setores em que Brasil, que a cooperação entre Brasil e China teria um potencial gigantesco, mais uma vez, de apresentar resultados concretos para os países do sul global e para o planeta, e é disso que nós precisamos. Posso te fazer uma última pergunta, Marco? Antes disso, eu queria chamar atenção para esse aspecto que você levantou, no Brasil, uma melhora muito sensível da qualidade de vida nas periferias e nos grandes centros urbanos, em geral, viria da limpeza dos rios, os rios brasileiros são esgotos a céu aberto, principalmente os riachos das periferias, como isso poderia ser transformador para a vida das maiorias, das classes médias, como isso poderia transformar o ambiente das cidades brasileiras e gerar empregos. Uma última pergunta, eu queria, é relacionada ao nosso métier, a comunicação. Nós vivemos num mundo em que existe uma ordem internacional da informação completamente desigual, completamente favorável à concentração de poder político, econômico, etc., completamente antidemocrática. A gente vê enormes esforços, inclusive na China, de superar isso com algumas publicações, como o Global Times, onde você escreve, tentando fazer um jornalismo de qualidade cada vez maior. Como você vê as possibilidades de colaboração Sul-Sul, inclusive do Brasil, com iniciativas chinesas, no sentido de construir um jornalismo que seja contra-hegemônico, mas que não seja panfletário, seja um jornalismo de grande profundidade, como é necessário para ganhar opinião pública internacional, inclusive para relatar os fatos, interpretar os fatos como é necessário. Olha, aí é que eu acho que está a nossa batalha mais difícil, Antônio, porque, se por um lado, a gente estava conversando agora há pouco, os Estados Unidos, as potências ocidentais, não têm muito o que oferecer do ponto de vista concreto, de investimento, infraestrutura, essas coisas, se tem uma coisa que eles dominam é a batalha de ideias, é a construção de narrativas que reproduzem a sua hegemonia e que desqualificam qualquer tentativa de desafiar a hegemonia dos países do norte global, das potências hegemônicas. Então, isso acho que é o grande desafio que nós temos. E não é fácil, a gente sabe que não é fácil, porque essa máquina está funcionando e não é de hoje, já faz mais de um século, Hollywood conseguiu construir uma mística na subjetividade humana, é um fenômeno praticamente universal, não tem um país no mundo praticamente que não assista a filmes de Hollywood, que não tenha sido formado com filmes e programas e séries estadunidenses que, enfim, que ganhou corações e mentes. Então, a gente sabe que isso, de fato, eles estão ainda muito na frente. E não é só uma questão de recurso, porque recurso, inclusive, a China tem muito agora. Claro. E o problema é que a China, por exemplo, a China não está acostumada, a China nunca se preocupou, nunca precisou travar uma batalha midiática global. Eles começaram nessa brincadeira agora. Nisso, inclusive, eu diria, os russos estão muito mais avançados, porque os russos estão nessa batalha já faz também mais de 100 anos. Então, não é à toa que a primeira sanção contra a Rússia foi o desligamento dos canais russos, do YouTube, de todas as plataformas de redes sociais ocidentais, porque, de fato, a Rússia estava muito avançada nisso. E aí, eu até vou para além da China. Eu gostaria de trazer a Rússia, de fato, e aí os BRICS, para essa conversa, porque eu acho que nos próximos anos, esse vai ser um dos esforços do curso global, que alguns países, pelo menos, que têm mais recursos, têm mais capacidade, vão precisar fazer. Vai ser essa construção de meios, porque, mesmo essa questão do, sei lá, nós estamos aqui no StreamYard, de onde que é o StreamYard? E aí, isso aí você vai passar no YouTube, quem é que controla o YouTube, quem é que controla o Twitter. Então, assim, é para além, ou é para quem do conteúdo, né? A gente já perde, a gente já perde já no meio, né? Os meios são controlados por eles, né? Eles apertam um botão e eles desligam outras palavras na hora que eles quiserem. Como desligaram o RT. A RT, eu não sabia disso, quando desligaram o RT do YouTube, que eu fui descobrir que a RT era o segundo maior canal em espanhol de notícias da América Latina era a RT. a RT é uma potência na América Latina. No YouTube, isso, claro, né? Não canais abertos. Então, é isso, os russos, eles têm uma capacidade impressionante. E os chineses estão aprendendo, eles estão começando a aprender, mas é isso, a dificuldade dos chineses ainda é porque eles começaram a ter essa urgência de falar com outros países, falar com a América Latina, com a África, faz muito poucos anos. então, eles ainda estão aprendendo. Eu acho que nisso é mais uma coisa que nós, países do sul global, podemos e devemos cooperar com a China, que é como é que, por exemplo, a gente, eles dizem aqui, como é que a gente conta as histórias chinesas para o sul global. E são histórias que nos interessam, porque é isso, são histórias de desenvolvimento, são histórias de superação da pobreza, de superação de enormes contradições sociais e ainda de outras que ainda existem, mas a gente não tem acesso, a gente não conhece, a gente tem muito pouco acesso, a gente, inclusive, a gente estava conversando aqui antes de começar a gravação dessa nova revista que a gente está fazendo aí, Tricontinental e Doncheng, na Uen Hwa John Han, que você também mencionou, é justamente isso é uma pequena iniciativa, mas a gente não sabe o que os chineses estão pensando, a gente não tem acesso aos intelectuais chineses e nem eles têm acesso a nós no Brasil, então, acho que construir essas pontes de diálogo vão ser fundamentais nos próximos anos e isso inclui, acho que como, talvez as coisas mais estratégicas, vai ser a batalha de ideias, como é que nós vamos ganhar corações e mentes nossos, porque não estou nem preocupado, acho que não tem que estar preocupado em ganhar corações e mentes nos Estados Unidos, porque, enfim, ali a batalha é outra, mas o problema é que nós brasileiros, nós africanos, nós argentinos, nós indonésios, sonhamos em ser como os Estados Unidos, porque foi isso que a gente aprendeu desde criança, como é que a gente reverte isso, eu acho que a China e a Rússia estão na vanguarda desse processo, mas precisamos, nós também temos na América Latina, na África, porque como é que conta a história na América Latina, como é que conta essa história na África, como é que o Brasil conversa com a África, como é que a África conversa com o Brasil, eu acho que isso tudo, todos nós olhamos e recebemos as informações que vêm do Norte, a gente troca muito pouco entre nós, então eu acho que isso é das coisas mais fundamentais nos próximos anos, e que a gente vai precisar construir aí desde do pequenininho, do Tricontinental, de Outras Palavras, do Enroa John Han, do Don Shen, até a RT, a CGTN, até a LESUR, porque essa batalha, eles estão muito, muito à frente da gente ainda, infelizmente. Marco, estamos nessa batalha juntos, eu te agradeço muito o teu tempo, tua inteligência, as informações, a articulação das informações que você fez, como a gente estava combinando, nós vamos começar a publicar também no Outras Palavras os textos dessa revista e contamos com você para poder oferecer a informação cada vez mais precisa, mais abundante e mais profunda sobre o que se passa aí na China. Te agradeço mais uma vez muito e conte com a gente aqui também no Outras Palavras. Imagina, Antônio, eu que agradeço aí a... Primeiro, te conhecer finalmente, esse papo é interessantíssimo e essa é a possibilidade, vamos a isso, estamos aqui muito dispostos e empolgados com essa colaboração aí entre outras palavras, Tricontinental, Dongsheng, Wenhua, Jonghang, vamos seguir que temos... Eu acho que são anos, nós estamos vivendo momentos muito perigosos, mas momentos muito também empolgantes, promissores. Eu acho que a gente nunca teve, o Sul Global nunca teve tanta consciência da necessidade de mudar os rumos do mundo. Eu acho que a gente chegou num ponto hoje que não tem mais volta e acho que isso traz também esperança para todos nós no Sul Global. Nunca foi tão perigoso e nunca houve tantas oportunidades abertas, não é isso? Exatamente. Estamos juntos nisso também. Muito obrigado mais uma vez. Um abração. Abraço, Antônio, até a próxima.